A receita de hoje é típica na Argentina e no Uruguai, e Chef Léo ensina pra gente um saboroso chori pan. O chefe vai dizer o quê? Chori pan foi ótimo. Chori pan. Chori pan. Pode ser sorrir ou chorar. Chori pan. Chori pan. Muito bem, muito bem. Tem lugar que chama de chori, só o chori, não tem? Pode não conhecer. Chori. Esse chori pan é chori porque vem de choriço, de linguiça, né? De choriço, aham. E pan é de pão. Chori pan. E você vai ensinar hoje o pão. O pão. O pão. Minha, muito legal, você pode fazer tanto numa chapinha ou numa churrasqueira aí na sua casa. Só que que legal vai ser. O pão, o pão também dá pra fazer, sabia? Dá pra grelhar na churrasqueira, mas você vai ver só como eu vou montar esse sanduíche. Olha só que diferentão. Gostei. Hoje eu trouxe um monte de receita aí, umas cinco receitas até aí, viu? Gostei, gostei, gostei. Então vamos para os ingredientes. 500 gramas de linguiça sem a capa, 10 pães, 1 pimentão amarelo, 1 pimentão vermelho, 2 tomates picados sem semente, 1 cebola roxa, azeite, sal e pimenta do reino a gosto, 2 colheres de sopa de chimichurri, salada a gosto, maionese a gosto, suco de um limão, cebolinha verde a gosto. Ingredientes do pão, 500 gramas de farinha de trigo, um envelope ou 10 gramas de fermento seco, 1 colher de sopa de sal, 1 terço de xícara ou 60 gramas de açúcar, 1 colher de sopa de leite em pó, 1 ovo, 250 ml de água. Fácil, né? Fácil. Bom, vou começar fazendo o pão, tá, Abby? Porque eu quero deixar grelhando ali, bem bonitinho, para a gente poder comer este que eu vou fazer. Tá. Esse é que tá aqui. Esse é que tá ali. Esse é que tá aqui atrás. Bom, para fazer o pãozinho, muito simples, tá, gente? Ó, vou fazer rapidinho aqui, porque eu fiz um pão essa semana, eu sempre faço pão aqui, mais ou menos o esquema é o mesmo. Tá. Eu tenho aqui um pouco de fermento, vou diluir com a água, bem simples tá o processo. Vou colocar farinha de trigo aqui, a gente mistura a parte seca, leite em pó, olha que legal, por isso que ele dá esse toque caramelizado, assim, você entendeu? Fica parecendo pão de leite. Açúcar, e ele lembra muito também um pão de hambúrguer, pão de cachorro quente. Esse sabor adocicado com sal, combina demais com coisas bem mais salgadas. Eu acho que fica bem legal. Misturei aqui os secos, ó, um ovo, pronto, tá aí. E também o fermento, tudo aqui. E aí, naquele esquema, né, Abi, a gente faz aqui a nossa farofinha e aos poucos, gente, a gente vai colocando a água, né, não coloque tudo de uma vez, se for metade, vai sovando a massa, sovando a massa, deixa um pouco da água ali, se precisar, coloca o restante, tá? E aí, massa de pão, como eu sempre falo, é assim. Sovar a massa de pão, exercer bem a elasticidade dela, deixar ela bem elástica, quanto mais elástica ela ficar, melhor, tá? Melhora a sua fermentação. Depois desse processo, você vai deixar esta maçona manha aqui, ó, descansando por aproximadamente 30 minutos. É claro que você vai sovar muito bem na sua casa, tá? Vai deixá-la dobrar de tamanho, ou por 30 minutos. O importante é dobrar de tamanho, tá? Pode ser que demore mais, demore menos. Hoje demorou 15 minutos pra dobrar de tamanho. Tava bem quentinho, então, né? Tava quente ali, tá? Onde eu deixo crescer o pão ali em cima da bancada, tava bem quente. Eu já tenho uma prontinha aqui, já vou trazer as duas fermentações só pra você entender aí na sua casa. Aí, ó, tenho essa primeira fermentação, que é aquela massa mãe, tá aqui, certo? Fermentação bonita. Fiz umas bolinhas de mais ou menos 100 gramas e logo em seguida fiz uns rolinhos e coloquei para fazer a segunda fermentação, que é esta aqui. Tá. Pincelei um ovo, levei pra assar 180 graus, aproximadamente 30 minutos. Beleza? Beleza. Fechou? Fechou. Obrigado, Biane. Então, o pão tá ok. Mas não se preocupe, a receita você encontra aí, passo a passo, no nosso Instagram, bonitinho, como deve ser feito. Aí, Biane, bora lá. Vamos fazer, vamos grelhar aqui o nosso choripã. Deixa eu aumentar aqui o nosso fuego. Fechou? Só vou eablar paniole, oi? Sim, é paniole. Aí é. Ó, que demais. Fica lindo, não fica? Bonito demais, tá? Ó que pãozinho bonito. Muito lindo. Muito bacana, né? Cheiroso. Vou pegar dois aqui, ó. Nossa, fazer um cachorro quente com ele também vai ficar incrível. Nem me fala que é bom demais, viu? Pão já é bom demais, né? Olha só, Ab, vou tirar dois. Tá. Vou cortar ao meio. Desse jeitão aqui, ó. Pronto. Vou fazer com este também. Tá aqui. Aí, o que você vai fazer na sua casa? Na churrasqueira. Na churrasqueira. O que você vai fazer na churrasqueira? Deixa eu aumentar que tem um bichinho aí. Na churrasqueira da sua casa, você vai pegar a linguiça, vai desconstruir a linguiça. Com cuidado. Vai retirar ela da pele. Tá. E vai fazer isso aqui, ó. Olha que legal, ó. No pão. No pão, ó. Direto, tá? Amassa ela aí de boa assim, ó. Desse jeitinho. Vai fazer exatamente como eu tô fazendo na churrasqueira da sua casa. Tá. Olha que legal. Ou na chapinha, como eu tô fazendo ali, tá? Tá. Não tem segredo. Linguicinha de churrasco mesmo. Aquela linguicinha fresquinha. Que também é bem gostosa. Pronto. Ó, vou pegar aqui um pouquinho só pra ser mais rápido o nosso processo. Aí, Biane, fez isso aqui. Não quer fazer o pãozinho? Não tem problema. Pode pegar um pão francês também que dá certo. Tá. Funciona. Vai pegar isso aqui, ó. No seu caso, na churrasqueira, não precisa pôr azeite. Pode colocar direto e vai fazer assim, ó. Tá vendo, ó? Ó. E vai deixar isso aqui grelhando. Na manhinha, vai fazendo a sua churrasqueira até que a linguiça fique bem gostosa, bem tostada. Certo? Gostei. Facinho? Fácil. Não tem segredo, né? Não tem segredo. Vou virar aqui a nossa tábua e vou fazer o restante das outras preparações enquanto ele vai grelhando. E dá tempo porque é super rápido o processo. Porque como é pouca linguiça, só uma fatia fina, vai chegar no ponto que a gente precisa no momento oportuno. Não se preocupe. Vai apertando. Imagina isso aqui na sua churrasqueira. Nossa, que delícia. Vem, Adi. Ó. Que bom, hein? Olha que maravilha. Pode ser um pãozinho francês que eu falei, pode ser um pãozinho de hambúrguer, sem problema nenhum. Aí, pra ser um choripã tradicional, precisamos de dois molhos aqui. Um vinagrete, né? Tipo um molho campanha. E precisamos também de um chimichurri. Timichurri, pra quem não sabe, é uma mistura de várias ervas. Tem até um pouquinho de pimenta, dedo de moça, seca, bem pouquinho. E ele vai um pouco de azeite, sal e pimenta. Ó, caso você vai fazer um chimichurri, por exemplo, pra colocar numa salada, pode colocar um pouquinho de limão ou vinagre, que também fica gostoso, tá? Então, o chimichurri é esta mistura aqui de ervas, tá vendo? Ó, você já compra ele assim, caso você queira. Não tem problema. É o que você precisa fazer na sua casa? Temperar ele com um pouquinho de sal e azeite. Azeite até cobrir. Por quê? Porque a gente vai hidratar essas ervas no azeite. Tá. Tá? Então assim, não vai estragar, depois você pode utilizar pra outras coisas. Quanto tempo aqui de hidratação? Mais ou menos uma horinha. Deixa. Pra absorver bem. Então você vai deixar quietinho, tranquilamente, tá? Vou deixar ele aqui. Pronto. E aí a gente pode colocar isso aqui em carnes também, até peixes, frango, onde você achar melhor. Eu já tenho um prontinho aqui, ó. Tá vendo? Parece que muda completamente a textura dele, né? Porque ele já tá todo hidratado, ó. Ó que beleza. Que legal. E faz uma diferença muito grande, tá? No resultado final. Gostei. Vou deixar aqui. Pronto. Vamos ver como é que tá a nossa linguiça. Ó. O que é isso, Brasil? O que, o que, o que, o que? Bora fazer agora o nosso vinagretsan. Tá. O vinagrete é uma delícia. Na verdade, este molho, o nome correto dele não é vinagrete. O nome correto dele é molho à campanha. Vinagrete é um molho à base de vinagre, um pouco de salsa, um pouquinho ali de alho. É diferente do vinagrete que a gente costuma fazer. Tô falando na nomenclatura francesa, né? Mas a gente conhece popularmente nas nossas casas. Como uma vinagrete, hein? Como vinagrete, tá? Então vou fazer uma vinagrete aqui que vai fazer muita diferença. Por quê? Porque eu preciso de um pouco de acidez na carne de porco. Além disso, a carne de porco, ela é um pouco gordurosa. A acidez também quebra isso. Então é importante a gente colocar algo ácido, tá? E outro, tem que colocar um vinagrete simples, esse vinagrete de churrasco que você costuma comer aí na sua casa. Boa. Aí, Biane. Vinagrete, eu vou colocar um pouquinho de pimentão vermelho. Tudo bem pequenininho. Bem pequenininho. Fica bonito. Aqui. Um pouquinho do pimentão amarelo. Ambos sem a parte branca e sem a semente, tá? Isso é muito importante também. Porque como a gente vai comer essa preparação crua, se eu coloco a parte branca e a semente aqui, vai dar azia. Você vai ficar lembrando disso e não é legal, tá? Tomate, também sem a semente. Pronto. Cebola roxa. O que eu faço com a cebola roxa? Eu deixo ela na água, pelo menos uma hora, pra tirar um pouco da acidez. Como eu falei, a gente vai comer crua, então é importante a gente fazer esse processo porque ele vai ficar mais saborosa. Bastante cebolinha. Suco de limão. Sal. E azeite. Tá aqui. Ele tá abarro. Ele tem que tá aqui abarro. Tá aqui abarro. E azeite. Pronto. Tá feita também a nossa vinagrete. Vamos ver como é que tá aqui. Deixa eu ver. O que é isso? Tá ficando bonito. Vou falar pra você que tá ficando bonito demais. Cadê o Celsinho? Você tá aí, Celsinho? Oi. Oi, Celsinho. Oi. Gostei do oi. Oi. Tô aqui. Aí, ó. Que beleza. Falar pro Celsinho. Vou ensinar ele a responder igual a você. Que? Que? Celsinho, que? Que que é? Que? Só nós mesmo, viu? Opa. Quase. Quase eu fico sem uma metade. É zoião. Olha que simples fazer. Que legal. Que diferença, né, Ab? Fala a verdade. É diferente da gente pegar aquele pão, colocar a linguiça ali. Exato. Vale também, vale também, é bom. Mas assim eu acho melhor, tá? Gostei. Mais gostoso. Fácil, Ab? Facinho. Ó, deixa eu misturar bem a nossa vinagrete aqui. Pronto. Aí, vamos servir agora. Eu vou colocar um pouquinho de maionese. Eu acho digno. Bom. Para a Fabiane. Tá? Um pouquinho de maionese. Um pouquinho de vinagrete. Olha aí, que que... Que lanchão, né? E por cima, ó. Um pouquinho do nosso... Temperatures. Aqui. Uau, que bonito que tá isso aí, hein? Tá feito. Seu churrasco vai ganhar nota 10. Que da hora. Aquela pressionadinha. Mais migaiada. Mais migaiada. Vou até cortar no meio. Boa, ia pedir exatamente isso, Chef. Pra facilitar, Biane. Olha aí. Olha que belezinha. Uau, que belezinha. Uau. Aí. Bon apetit. Fica tão bonito. Não fica legal? Fica. Muito. Você vai surpreender demais esse final de semana aí na sua casa. Nesse churrascão aí. Ó, vai arrasar. Gostou? Arrasou, balou. Tá tão cheiroso. Pão já é ruim, né? A gente já não gosta de pão. É, a gente já gosta dele sem nada. Sem nada, já viu, né? Hum. 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 Vai ficar bom, hein? Arrasou? Esse pãozinho é muito top. O pãozinho é muito macio. Muito macio. E... A vinagreta, hein? Não é? Junto com... Faz toda a diferença. Faz. Ele fica com um gosto muito bom. Hum. Você tá demais hoje, hein, Rodrigo? Uhum. Ó. Nossa, beleza. Nossa, só que tá muito bom. Só que tá bom demais. Bom demais, né? Um, cinco. Não dá? Eu como um bem comido. Ó, dá pra comer de boa, viu? Mas é muito bom, tá? Bem gostoso, viu? Adorei também. Porque o pãozinho é leve. Uhum. Não fica pesado. Hum. Só mais uma. Ó, que delícia. Que que é isso? Isso é um tango. Hum. Bom demais. Façam que vocês vão adorar, tá? Fácil de fazer. É, não. Obrigado. Já é, viu? Aplausos. 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 Aplausos.